E a justiça indeferiu o pedido de exame de sanidade mental ao acusado de acorrentar e matar a missionária Simone Fachini Lopes. Esse caso foi em março do ano passado, nós trouxemos aqui no SBT interior, inclusive teve repercussão nacional. Pois bem, pedido foi feito pelo advogado de defesa do Francisco Lopes Ferreira, com a ideia de comprovar a insanidade mental do acusado, que não seria responsabilizado penalmente pelo crime, mas seria então internado em um hospital psiquiátrico. Vamos relembrar esse caso. Simone de Moura Fachini Lopes frequentava a chácara onde foi encontrada morta. No local, ela dava aula de ensino religioso para Francisco. De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi encontrada morta com ferimentos provocados por golpes de marreta na cabeça e estava com os pés acorrentados. Segundo a polícia, um homem que morava com Francisco foi quem chegou primeiro na cena do crime e chamou a polícia. Francisco foi preso uma semana após o crime, no dia 20 de março de 2017. Ele confessou ter matado Simone e disse para ela que estava apaixonado. Por causa da declaração, Simone disse que iria parar de dar aulas para ele. A vítima também ensinava o suspeito a ler e a escrever. O advogado de Francisco disse que não vai recorrer da decisão e que agora o caso será encaminhado ao tribunal do júri, que ainda não tem data marcada.